Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, estou aqui no Serra Azul, provavelmente esse vídeo vai sair depois, mas vocês vão acompanhar o vídeo do Vectra do Pacheco e a história do Vectra, muito legal, inclusive ele foi para acelerados com esse Vectra e nós vamos contar um pouquinho da história do nosso Astrão, galera. Estamos aqui no Shopping Serra Azul, na Rodovia dos Bandeirantes, muito famosa aqui, tem muito carro legal. E olha só essa Ferrari. Rapaziada, tinha acabado a bateria, mas nós já resolvemos esse pequeno percalço. Olha só a Ferrarona aqui. Linda, né? E vou mostrar rapidinho para vocês, tem um Subaru aqui, acho que é isso. Eu nem reparei o nome do carro aqui, mas muito lindo. Estava mostrando para vocês, aliás tem bastante aqui. Está saindo uma Mercedes também. É um WRX, galera. Que top, né? Olha isso. É isso aí. Vamos lá falar um pouquinho do nosso Astrão que eu fiz. Rapaziada, da última vez que eu filmei ele para o canal, foi colocado os spoilers, né? Olha só como ele está. Olha só. Então, esses spoilers aqui nós colocamos que é, como é que eu posso falar? É spoiler dianteiro, traseiro, né? E já combina com o lateral, então é o que estava faltando no nosso carro. Acho que aqui a gente ficou um pouquinho contra o sol. Mas o traseiro também ficou bem legal. Olha, colocamos a ponteira, né? Fizemos um polimento nele. E outra coisa, coloquei aqui um descanso de braço, galera. Muito legal. Gostei pra caramba. Eu achei que ia atrapalhar quando você está dirigindo, mas como a Toro também tem, para eu não atrapalha, por ser carro manual, né? Olha só que bacana. Tem um porta-treco, você recolhe ele se quiser, muito, muito bacana. Tá aí o nosso astrão. Umas coisas que eu vou falar pra vocês em relação de ter carro antigo, rapaziada. Os cuidados, né? De ter um carro antigo. Olha só aqui. Vamos dar mais uma olhadinha aí, como ele está. Então, rapaziada. O que acontece? É... Pra você ter um carro antigo, não é simples, né? Tem gasto, com certeza. Você vai gastar uma grana pra restaurar um carro, né? Então, você gasta, gasta uma grana. E a primeira coisa que você tem que se atentar é os profissionais, galera. Os profissionais que vão estar trabalhando e te ajudando na restauração do seu carro, né? O seu carro predileto aí. Principalmente quem quer um carro antigo pra ir pra encontro, pra estar curtindo os eventos. O Astra, infelizmente, na pintura ficou alguns defeitos. E eu não sei se é do material, o que que é. Tem partes que, dependendo aonde encostar, já descasca a pintura, já dá uns problemas e é meio estranho. Então, infelizmente, tudo isso aí você tem que pôr em conta e acompanhar, né? Tá bonitão tudo, mas não tá 100% do jeito que eu queria. Principalmente em relação à pintura, né? Pelo vídeo, talvez esteja perfeito. Mas precisou fazer uns retoquinhos, sabe? De pincel, uns detalhinhos que eu não sei se o material fosse um pouco melhor. Não teria esse tipo de dor de cabeça, né? Somente canto de porta, assim, ó. Dependendo como você encostar, ele pinica a tinta, né? Dá um... Eu achei o material, não sei se foi pouco verniz ou excesso de verniz. Ó o Pachecão aqui. A gente vai fazer um vídeo daqui a pouco no carro. Chegou o homem. Vocês vão acompanhar o próximo vídeo. Então, tem uns detalhinhos, rapaziada, que chateia, né? Então, tem que acompanhar. Aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Não sei se vocês vão conseguir ver. O rapaz tirou esse friso. O rapaz tirou esse friso pra colar o vidro de novo que tinha soltado. E arranhou o teto. Então, às vezes, você, pô... Mas o cara chato fica acompanhando, fica isso, fica aquilo. Não, cara. Tem que acompanhar mesmo. Né? Porque... Acaba tendo falhas, entendeu? Acaba tendo falhas. Então, é preciso estar acompanhando, sim. É tudo que for fazer, ó. Aqui, não sei se vai dar pra ver, ó. Tá vendo? A pintura dá umas trincadas estranhas. Que não era pra acontecer. Né? É como se tivesse massa, mas não foi dado massa no carro. Então, tem esses detalhes aí estranhos, né? Então, felizmente, você tem que estar acompanhando, ver profissional, mecânico, saber onde você leva. Né? Tem um rapaz que montou... Quando eu troquei os pneus dele original, as rodas, né? E... E troquei os amortecedores, né? Deu a geral no carro. O rapaz, pra você ter uma ideia, me montou as molas invertidas. Então, eu tava fazendo barulho, tava estranho o carro. Falei, meu, o que que é isso? E aí, eu fui ver, as molas estavam invertidas. Então, tudo que você for fazer num carro antigo, você tem que ver o profissional que você vai levar. Tem que ser um profissional bom mesmo, saiba mexer, especialista. Porque aí você não vai ter dor de cabeça. Vai ter um carro pra rodar, ir passear, e não vai ter dor de cabeça. Então, esse é o problema de ter um carrinho mais antigo, né? Às vezes, as pessoas desistem, se decepcionam. Ah, eu vou vender, não quero mais. Mas, às vezes, é por causa do profissional que você tá levando, entendeu? Você tomar muito cuidado com os profissionais que vão mexer no seu carro. Você tem que saber quais são os profissionais. Mecânica, estética, tudo. Tudo você tem que estar de olho e acompanhando mesmo os profissionais. Porque vacilou, ainda mais carro antigo. Eu não sei se as pessoas pensam, ah, isso aí não vale nada. Ah, isso aí é carro velho, entendeu? E aí, faz as coisas de qualquer jeito. Então, você tem que estar acompanhando mesmo, né? A não ser a pessoa que já te conhece, né? Já tem... Aí, claro, ela vai conhecer o seu carro e não vai tratar como se fosse qualquer carro, né? Mas é isso aí, rapaziada. Tem que estar acompanhando, tem que tomar cuidado. Vixe, a Ferrari vai sair aqui agora. Mostrar pra vocês a Ferrarona. Então, esses detalhes que a gente tem que tomar cuidado com o carro antigo. Principalmente o profissional que leva. Essa é uma das maiores dicas. Acompanhar é o profissional que leva. A Ferrari saindo. Vamos mostrar aqui. Rapaz, a gente para até a gravação, né? Bonita a bicha, né? Bonita. E a gente costuma sempre ver vermelhona, né? Pretona ali, tá linda. Então, é isso aí, rapaziada. Essa é a atualização do nosso Astra. Dá dor de cabeça. Precisa achar os profissionais corretos. Pra você ter um carro legal, pra um encontro. Pra não ter dor de cabeça. É isso aí. E hoje a nossa Astra tá finalizado. Eu não sei se mais pra frente vai ter que dar um outro banho de tinta. Levar num outro profissional. Claro, essas coisas custam caro, né? Achar a pessoa correta pra estar fazendo esse serviço é caro. Mas, é importante. É importante você levar num profissional bom. Às vezes guarda uma grana, né? Leva a Ferrari embora. Leva, rapaziada. Seu carro profissional bom, né? Até mesmo com indicação, faz um teste, dá uma olhada. E, infelizmente, tem que estar de olho. Se eu não tiver de olho, vocês vão ver o backtrack que eu vou... Ou seja, vão ter visto o backtrack que eu filmei. Foi muito bem feito. Acompanhado. Então, é isso aí. Se você quer coisa boa, tem que estar acompanhando. Às vezes eu achava exagero. Não, exagero não. Tem que estar lá em cima, olhando. Falando o que você quer. E, senão, as coisas não saem, galera. Não saem mesmo. Tem coisa ainda pra acertar no Astra aqui. Tem uns acabamentos que estão meio soltos. Se levar um tapeceiro. Nossa. Que eu conheço, né? E fala, ó, dá uma geral. Tudo que tiver os acabamentos soltos, prender. Com as presílias certinhas. Precisa a compra. Vai atrás. Porque, rapaziada, é um sonho seu, né? E se você for deixando, fica tudo desleixado. Aí vai caindo tudo as coisas. Vai bagunçando tudo. E aquilo lá que eu falei. A pessoa se decepciona e vende o carro. Não quero mais. Então, é isso aí, rapaziada. O segredo de ter um carro antigo são os profissionais que você leva. Eu conheço pessoas que têm Astra que estão tendo muita dor de cabeça. Pessoa que está desanimada e quer vender. Mas por quê? Está levando no cara errado. Está levando no profissional errado. Eu falei, rapaz, isso aí não é problema do cara. É um profissional. Leve em outro. Então, é isso aí, rapaziada. Tem que ficar atento. Tomar cuidado. E você vai ser feliz. Ache os profissionais corretos e seja feliz. É um carrinho que não dá dor de cabeça. Mas é aquilo que eu falei. Os profissionais corretos. Galera, ficou com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. E vamos aqui. Vai ter miniaturas para vocês. Eu acho que esse vídeo já vai ter passado. As miniaturas. Do background. E acompanhando os bastidores aí. Já vai ter rolado. Abraço, galera. Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!